Alô galerinha do YouTube! Olha quem está aqui comigo! A minha esposa! Olha onde nós estamos passando a avenida! A famosa avenida Leitão da Silva! Olha! Essa é a famosa Leitão da Silva! Vamos fazer uma pequena entrevista com Leandra! Leandra, está gostando? Claro! Olha, vai bater! Aqui é a famosa Leitão da Silva! Como que pode? Rodovia! E com a ciclovia para nós andar! Ficou muito bem! O estado está de parabéns! Eu não sei se tem muita coisa profissional, mas o estado, o governo... É isso aí! E tem que melhorar muito mais, né Leandra? É! Né minha princesa? Obrigada! Dá um beijo! Dá um beijo! Um beijo andando! Aeee! Conseguimos! Uhuuu! Até um dia atrás, hein! É isso aí galera! Olha minha esposa, que coisa maravilha! Eu amo a minha esposa! Todo dia eu vou amar a minha esposa! E focou o freio! Meu Deus, focou o freio! Hihihi! Jesus! O freio focou e você entrei no meio dos carros! Jesus me deu o livramento agora! Sim! Vai minha esposa! Vai minha esposa! É tchutchuca, meridona! Vamo, vamo, vê quem ganha! Vai! Vai! Vai galerinha! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo!